O ritmo de valsa é bem fácil. São três movimentos, um pra baixo e dois pra cima. Então, um pra baixo com o polegar, dois pra cima com o indicador. Fica assim. Bem devagar. Você pode também contar. Um, dois, três. 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 Você vai fazer o Ré maior, Mi menor, Lá com sétima e o Ré maior de novo. Aí, repete o Ré maior, sobe pro Mi menor, faz o Lá com sétima e volta pro Ré. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo ficou ferido e a rosa despertaçava. O cravo ficou doente e a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixe seu comentário, curte aí. Até a próxima!